Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de PES 2018 rumo ao Estrelato, meus brothers. Bom, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like que é muito importante para a continuação da série rumo ao Estrelato. E aqui estamos na semifinal da Copa América, meus brothers. Vamos que vamos aí. Se caso eu for para a final, eu mostro a final ou se não for, eu posto o próximo jogo. O certo, rapaziada, também não esquece de seguir nas redes sociais. Bom, rapaziada, olha aí. Brasil e Argentina, velho. Como eu disse no começo do vídeo, de qualquer maneira vai ter dois jogos, né? Porque vai ter aí a disputa do terceiro colocado e olha na batida. Putz, grelha. Ah, mano. Sacanagem, velho. Putz, grila. Estamos fazendo uma excelente Copa América, velho. De verdade, uma excelente. Somos artilheiro, líder de assistência, mas o que adianta, né? Ah, moleque, cortei. Vamos, velho. Ninguém aparece. Vamos. Vamos ler uma dúvida enquanto isso. Vai do gafanhoto gamer. Como eu posso ser melhor do mundo sendo zagueiro? Bom, já vou exponder isso aqui. Vamos bater essa falta aqui. Na batida, nossa senhora! Que golaço! Que golaço, meu irmão! Até que enfim, um golaço desse de falta, meu irmão! Que golaço, velho! Não, vamos ver o replay de todas as maneiras possíveis, enquanto eu respondo a dúvida. Bom, pra você ser melhor do mundo como zagueiro é simples. Você tem que ganhar os títulos, cara. Você tem que ganhar todos os títulos possíveis e, logicamente, treinar o chute pra você fazer isso que eu tô fazendo. Bater no faltas, meter no gol, escarabacoado, entendeu? E que golaço! Mas é possível, sim, ser melhor do mundo como zagueiro. Irmão! Que caixa, velho! E terminou o primeiro tempo. Ah, moleque! Vai pra fazer! Pra fazer! Ah, cavadinha! Eu não acredito! Tá, mano, putz, eu não acredito, velho! Eu tava já falando o gol, já, mano! Meu Deus, mano! Ah, perdi a bola! Oh, falta, Justo, falta! Putz, eu tava falando o gol! Vamos falar uma outra dúvida ou sugestão que mandaram? Vai do Iago Souza. Eu estou com 19 anos e 85. Uma boa evolução. Sim, tá, uma boa evolução. É, olha aí o cruzamento na cabeça da cor! Mais uma, velho, pra lavar a alma, velho. Pra lavar a alma, mais um gol de cabeça, velho. Olha aí o replay. Um belo gol, mano. Vai, meu irmão, velho, pra carimbar essa final aí da Copa América, mano. Pra carimbar de vez aí a nossa classificação de virada em cima da Argentina. Não há coisa melhor do que fazer três gols na Argentina, velho. Ai, 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 vem, moleque, vamos. Já cortei mais um, moleque, toquei. Devolve, devolve. Ah, demorou pra caramba. Nossa, velho, todo louco, mano. Acabou, juiz. Acabou já. Bom, classificamos para a final da Copa América, mano. Vamos ver quem que nós vai pegar, né, velho. Acabou já, 3x1, já no último lance. Bela, bela. Bela atuação da seleção. Acabou, juiz. Acabou, acabou. Já pode acabar, já pra que isso? É, acabou. Vou nem na bola. Fim de jogo, irmãos. Estamos na final da Copa América. Já vamos engatilhar e ir para o próximo jogo, né, mano. A final. Bom, rapaziada, a final contra o Equador, mano. É, velho, não vai ser nada fácil. Final, até porque final, nenhuma final é fácil, velho. Então, vamos que vamos aí na contenção para esse jogo contra o Equador. Bom, rapaziada, olha aí, mano. Final da Copa América, mano. Que taça chave. As taças do PES estão muito loucas, mano. Irmão, olha essa taça, velho. Vamos, vamos, vamos ganhar isso aí, velho. Vamos ganhar isso aí. Eu não me lembro. Eu acho que eu não tenho... Se eu tenho o Copa América, eu ganho uma vez só, se eu não me engano. Olha essa taça. E eu tô de capitão, mano. Nossa, vai ser muito chave, mano, se nós ganhamos isso aí, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai, moleque. Vamos, velho. Ah, triblei. Toquei pra trás. Pra fazer. Meu Deus do céu. É o futebol arte. É o verdadeiro futebol arte, mano. É o verdadeiro futebol arte, mano. Enquanto a gente vê o replay, vamos ver uma dúvida ou sugestão. Vai do Redupe Gameplays. Ele comentou, mano, valeu pela ajuda. Eu queria virar muito batedor de faltas. Fico agradecido aí, rapaziada. É, que tá acompanhando aí também os vídeos de dicas. E fico muito feliz aí por ajudar você, Redupe Gameplays, mano. Opa, 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 molecote. Debe neles, debe neles, mano. Vê, tá muito fácil, velho. Muito fácil. O Equador não é igual a Argentina, mano, que dá trabalho, mano. Tomamos a frente, olha lá. Facinho, velho, facinho. O Equador também, mano. O Equador não tem peso, né, mano. Agora, meu irmão, é que eu não... Mano, eu não sei o que aconteceu, cara. O share do PlayStation, ele deu problema. A gente passou nos pênaltis, as quartas do final, mano. Eu não tô me recordado, acho que foi o Chile. Meu irmão, que jogo difícil, velho, contra o Chile. Você tá louco, mano. Agora, Equador na final. O Equador não tem muito peso, né, mano. Vem, mulher. Cortei. A final antecipada foi contra a Argentina, né, mano. Ó, ó, ó. Levei de novo. Toquei. Não, moleque. Lá, lá, lá. Na cabeçada. Olha que maravilha, velho. Não tem jeito. O Equador é muito... Tecnicamente não dá, velho. A Seleção Brasileira é muito acima do Equador, mano. Olha. Delícia de gol, velho. Delícia de gol, mano. E, mano, vai ser artilheiro. A gente precisa ganhar uma Copa do Mundo, cara. Eu ainda não ganhei, rapaziada. A última Copa do Mundo que acompanha a live aí, viu, mano. Peguei a Espanha, velho. O Brasil tava no mal dia. Tomamos de três, velho, da Espanha. Mas, é, nessa Copa América aqui jogamos muito bem, apesar da final ser muito baixo nível. Vamos. Cortei. Opa. Não vai no gingado, moleque. Levei pro fundo. Cortei mais uma vez. Aparece alguém. Senão fica difícil, velho. Vamos. Cortei de novo. Aparece alguém, mano. Cortei de novo. Nossa, vai ser um golaço. Ah, aí meti o louco. Eu meti o louco. Meti o louco. Vou admitir que meti o louco, velho. Olha, no corte. Na bate. Ah, mano, que gol besta, velho. Por que, mano, que... Putz. Que bagulho besta, velho. Bom, vamos ver mais uma dúvida. Ô, sugestão que me mandaram. Vai do Kaneking BR. Gui, tenho 23 anos e 99 de overall, mas eu não evoluo o efeito. Como faço para evoluir mais rápido? Bom, se eu se bem entendi, o efeito é o chute. Não tem segredo, rapaziada. Pra melhorar o efeito, tem que treinar chute. Põe a barrinha inteira em chute. E tem que esperar, rapaziada. Tem que ter paciência. E olha que maravilha. Somos campeones, velho. Campeones, mano. Vamos tirar essa bola daqui? Encerramos aqui, velho. A Copa América... Não, vai tomar o gol. Não, não, não. O golê do golê dos caras tá... Acabou, acabou, velho. Acabou, acabou, acabou. Campeones. Vamos que vamos, Brasil. Isso aí é só o começo aí, né? Pra Copa do Mundo, né, mano? Porque como a gente sabe aí, é bem difícil, né, cara? Ganhar a Copa do Mundo. Eu ainda não ganhei, rapaziada. Não ganhei ainda, mano. Mas aí, mano, a Copa América tá de bom tamanho aí, cara. Apesar da final ser tecnicamente bem baixa. Comparado com a Copa do Mundo. Olha lá. É campeão, velho. Campeão. O importante é levantar a taça. Tô nem aí em que taça que é, senhor. E é isso aí, rapaziada. Interessa a taça que é. Vamos que vamos. Bom, rapaziada, o vídeo hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, meus brothers. Por favor, mandem pros seus parces, pros seus primos, pra todo mundo que gosta do futebol no videogame. E é isso aí, rapaziada. Também deixe o seu like, comente aí que eu vou tentar responder vocês. Também as redes sociais estão todas aí embaixo. E olha só essa taça. Que maravilha de taça, velho. É campeão da Copa América, mano. E é isso aí, meus brothers. Falou. Vamos ficar aí com os últimos momentos, né? Vamos ver o placarzinho. E é isso aí. Falou. Um abraço, meus brothers.